Vamos lá galera, parte 2 desse title choose aí, vou botar o segundo fone aqui pra ouvir melhor os lances, o barulhinho das peças fica claro, os lances aqui, o Stockfish, vamos lá, Dropstone, esse é o Paravian, esse é um dos caras que o Kramnik fica criticando lá no Twitter, tem umas ideias bem interessantes de abertura. No torneio do Carlsen lá que eu classifiquei, eu ganhei dele, uma caroca de pretas, mas depois dos matches eu acabei perdendo pra ele. C3 e D5, só que fica no peão, é a da modinha hoje em dia, é direto esse. Cavalo assim, cavalei sim, talvez fosse um lance agora, é porque agora o cavalo sai por D2. Tá meio esquisito aqui já, hein. Vai ser o peão. Como é que você defende essa parada aí, cara? Esse cavalo no D2 trava bastante as peças brancas também. Se der uma C2, Bispype 5, velho. Não sei o que que ele vai fazer aqui, acho que eu me dei bem no final das contas. Agora... O que será, né? Torre B1? Não sei, não sei que lance que ele vai fazer aqui. Torre E1 ele vai jogar. Vai trocar tudo, tomar em E7 e ficar um pouquinho por baixo assim, acho. Recarreguei meu chá. A4 mandou. A4 é interessante. Se eu tomo com esse cavalo ele joga A5, né? Vou tomar com esse aqui. Ah, ele troca e deu uma C2. Que desgraçado. Ah... Era pra isso a 4, pra evitar B5, né? Falhou, falhou, falhou o cálculo. Que tristeza. Bom, tudo bem. Faz parte. Tem... Não! Mausaslico ainda por cima. Agora, agora, ferro. Ele joga Torre C e Torre C2. Bom, voltamos aqui. Agora Bispy F1 até. E pendurado, hein? Sofrendo com essas pretinhas aí. E essa... Pô, A4, então dá certo, será? Talvez eu devesse... Claro, eu devia jogar Bispy D7, Bispy F5 antes de comer o pião. Ele não é só defender o pião, né? Era isso então. Jogando aqui só pra cumprir tabela. F7 seria triste, né? Não jogou. Ah, esse é chato. Tá bom. Dureza, dureza. Falei que esse cara tinha umas 10 de abertura, mas eu acho que se eu jogasse ali... Quem que é esse cara aqui? Drozdowski. Tem dois Drozdowski. Tem o Yuri também. Os dois estão fazendo streaming. O Naka e o cara. É, Bispy F5 eu acho que tava melhor pra mim já. Dureza. Vamos lá. Temos aqui ganhar mais uma. Acho que agora eu preciso ganhar duas pra ser puxado de novo. Tô meio que mantendo o rating por enquanto no torneio. É triste perder uma partida assim. Vamos ver. Cadê? Tem uns Krikur por aqui? É... Não, não tá nas primeiras mesas. Ninguém com 5 em 5 ainda. Perdi rápido. Vamos lá. Rolou uma troca aqui. Dá uma por duas torres. Poção equilibrada. A pressãozinha é 6. Então as pretas não podem dobrar a torre na coluna D. E... H6 é um lance chato. Eu acho que branque tá um pouquinho melhor. Mas o preto se ele ficar parado... É difícil branquear alguma coisa, né? Isso. Deixa a torre em D8 ali. E vai fazer o que, Naka? O que que ele vai inventar? O que que ele vai inventar? Bispo B6... Não sei o jeito que ele vai fazer aqui. Curioso. Porque C4 dá umas casas, né? Não pode jogar C4 e B5 tão fácil. Vai transferir o bispo pra C4, né? Mas se fosse preto eu esperava, assim. Tipo... Torre... 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 E é o resultado justo. Não, tá tentando. Em G8, cara. Espera aí. G5, caramba. O cara tá tentando ganhar de preto, vocês acham? Tá se arriscando. Assim que o Naka ganha. Dá uma B6, torre D7. E agora ele começou a avançar a sala da dama. Toma, 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 toma. Ref6. E F4. Dá uma B2 pra F4. Olha aí, já tá criando problema. Correio 8, malandro. Não sei desse. Conseguiu salvar ele. Mas os dois estão se apurando. Uma hora o cara vai se pendurar, né? Torre D7 e dama B2 de volta. Torre D4. Volta. Dama B4 e dama F8. Quem sabe, um dia. Tamanha C6 e dama F8, né? Trocou. E olha, a estrutura preta ficou meio ruim. Torre C5. Mas tá muito sólido ainda, né? C5 eu achava que era melhor. Tudo bem. E agora, torre D4. E agora, torre D4. Ixi, vai aí, dama G7. Sempre da Naka no fim, né? E dama G6, acabou. Dois peões passadinhos. Eu acho que é muito. Três, então. G6 e ferrou. Dama B8. Dama E8, jogou. Errei o lance. Dura a partida. O cara fica ali, tentando, tentando. Mas eu acho que ele foi muito ambicioso, no fim das contas. Tinha que jogar mais rápido e tentar menos ganhar. Aqui tem os finales de cores iguais. Ganhou. O que mais temos? Olha o Krikor aqui. O Krikor não tava com quase 2.900 esses dias. O Krikidão ganhou aqui também. Vamos lá. Começar a sexta rodada em instantes. O Krikidão deu pião. Nossa, o que que tá fazendo o Saduani? Vai ter que defender o Torribis contra a Torribis agora. Vamos ver como é que tá a técnica de final. É assim que fez nada. Hei deu 1 e rei C2. O Saduani era meu companheiro de equipe na Espanha. Acho que esse ano a equipe vai ser reformulada. O cara não tá conseguindo nem comer o pião, né? Agora passou o rei pelo menos pra C2. Não passou. Opa! Repetiu? Achei que tinha repetido 3 vezes ali. C3. Nossa, vai dar 50 lança e o cara não vai ter conseguido nem comer o pião. Deve estar chegando nos 50 daqui a pouco. Isso é 3, cara. Traz o rei. Traz o rei. Isso. Isso, d4 agora. Toma. Tompinho. Isso. Agora sim. Agora quero ver. Empatei esse final com o Krikidão brasileiro. Mas em um momento eu tive chance. O RH6 tá bom. Pô, podia já... O cara podia ter cortado já na última linha. 2C6 é o clássico, né? Isso. Check. E B6. C3. Check agora. 2C6 de volta. Repetiu a posição, né? C5 agora. Ele é 5 e perde o Bispo e a torre, né? Seria bonito de ver. Ah, não vai dar nada. O cara não tá conseguindo nem levar o rei direito. Ainda tá com 1 segundo ali, né? Tem que jogar um pouquinho mais rápido o branco. Senão bora vai levar certo. Ah, conseguiu cortar finalmente. Opa! Opa! Ficou perdido. Torre B8. Ganhou ainda. Caramba. Socou louco. Aí é só. Então lá, vamos pra próxima. Vamos dar mate aqui. Secret Superstar. Quem que é? Trisha. Ah, menina nova irlandesa que tem. Olá. Trompowski. Trompowski. Contra qualquer coisa. Aí. Já tem um zão engatilhado em H4? Não. Toma aqui, vai. Esse. Eu jogo sempre normalzinho. É que eu joguei C4 no outro e fiquei sofrendo. Talvez eu vou jogar... Despacito aqui. C4, C5, H4, cavalo F4. Deu um tempinho aqui. H5 agora, né? Trocamos, trocamos. E... Roquetas. Deu um mar. Ok. Deu uma B3 e B5 aqui. Deu uma B3. Falei. Falei o que eu ia fazer. Deu uma B5. A4. É que nessa posição normalmente eu perdoe ter que atacar na aula do rei, mas ela tá meio... Tá meio devagar aqui no ataque. Senão, a longo prazo eu ganho na aula da dama, né? Dama 5, vai tentar trocar. E com a aula do C3. Opa. Ah, caiu o peão. Isso foi chato. Tudo bem. Isso aí. Sem desesperar. Acho que já recuperei esse peão. Já deu boa de volta. Voltamos à programação normal. Bispo D3, torre B7. Bispo A6 eu pego esse aqui. É bispo D3 agora, né? Vamos ver. Começa o cavalo C5, olha. Que tramposa. Defendi. Defendi. Não é que bispo D3... Tô com uns problemas aqui na coluna... Talvez eu deva jogar bispo F1 em algum momento. Ah, esse tudo bem. Esse agora eu volto à torre. E A4, né? B6 eu esqueci. Ah. Que coisa, hein? Muito chato esse lance também. Vários lances chatos. E agora? Se eu falar 4 mesmo... A posição que fica é triste. Não sei, hein? Talvez eu devesse dar essa qualidade. Ou sei lá, sacrificar. Sacrificar alguma coisa. Quero dar alguma peça aqui. Não sei exatamente como. Calma do B3. Pô, que travado que eu dei. Calma do B3. Calma, 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 calma. Tá feio, tá feio. Tá feio. Tá feio. Não sei, não sei mesmo. Tá. Deixa eu voltar e... Paciência, né? Agora toma aqui. Bispo C5 é chato. Começando o pinhão de A3. Ó, vivido. C5 é VLA4. Tá bom. Tag em C6 pelo menos. Isso, esse... Eu queria jogar cavalo F3, mas cavalo D3 vai ser chato também. Mas par de cavalos. Par de cavalos sempre dá esperanças, né? De dar uns pulos. A cavalaria chegando. Caramba, eu pensei meia hora ali no lance. Tô melhor no tempo ainda. 2d2, tá tudo meio esquisito as peças dos dois, né? Torre A1 pode ser uma amenaça mais tarde. Já defendeu. Pior que defendeu tudo, né? Bispo F1. Par de bispos é sempre chato de lidar. Então eu vou trocar um bispo. Aí dá mais caso pros meus cavalos ficarem pulando ainda. Eu gostaria de ter mais dois peões, assim. Ficaria feliz se não tivesse dois a menos. K4, H5. Vamos pro mate, né? Ah, caramba. Vamos pro mate aos poucos. G4, então. Gostei. Mudei de plano. D4. Tomei. Ah, vamos pular com os cavalinhos aqui. Deixa a torre em B7, acho. Eu quero pular cavalo D5. Isso é importante chegar. C4, rei G2. Aí, chegou um cavalo. Uma hora vai ter um duplo, hein? Essa aí, J1. Não levou. Vamos lá, vamos pulando com os cavalos. Opa, tá chegando um ataque aqui também, né? Check, check. Vamos lá, check. Check. E agora o cavalo ali ficou, ficou tenso. Torre 1. Pro G7, comi. E agora... Torre B8, assim. Certo. Ah, os cavalões chegaram no final das contas. Aqui ainda tem o SPF6, na verdade, que detende a posição mesmo. Deve estar igualado aqui. Sei lá. É, o SPF6 igualado. O SPF8 funciona também. Só perdendo tempo que não dá. Vamos lá. Sofrimento, sofrimento. Vamos ver o Naka aqui. Naka, sofrendo um pouquinho. Cavalo E3. Tá sofrendo hoje. Ah, é que tem o sistema de E4 também. Pegar o peão de B2 e empatar. B4 aqui. Deve empatar. F4. Caramba, quis ganhar aqui. É, draw. Opa, que é isso? Por que ele não come... Agora vai perder? O que ele achou aqui? Ele achou que era cavalo A3 que o cara ia jogar. Agora ferrou, né? F6, F7. Cavalo C6 não dá certo. E, F5. E6, cavalo C6. Centraliza, centraliza o Ré, cara. Que isso? Bom, funciona assim também. Nossa, que besteira que o Naka fez, ó. Tem um voo onde não devia. É um molhinho até o jogador, né? Tentando ganhar um finalzinho empatado. Ai, que cara tá se esforçando aqui. É, mas não tem muito o que fazer nessa posição. Esse é C7 agora. Não equivale ao C6. Opa. Ó, é que aqui eu acho que tá ficando quase ganho, hein? Agora não, mas é C6. Tá tranquilo. Torre B... Ó, o cara tá... Mesmo assim eu acho que não tem nada pra fazer. Uhum. Dinossaurio. Opa, quase. Vai repetir. Ah, esse é malandro. Não sei bem o que ele tá tentando fazer, mas... Malandro até o lance dele. Torre... Não, torre F5, eu acho. Que era uma ideia. É, agora saiu o Rei de volta. E aí... E aí... É, quatro. Patou. Estamos com quatro também. Vamos lá. Mais uma, mais uma. Essa última aqui foi sofrida, a tropa. Carol, o Khan. Olha só. Mate de Bispo e Cavalo. Vamos lá, vamos pra próxima. Será que eu vou ser puxado? Acho que não. Acho que tem que ganhar mais uma pra ser puxado de volta. Let it be. Belove. Deve ser russo, né? Vamos de Siciliana. Alguma Siciliana doidando. Vamos de dragão, né? Tem uma linha engraçada, que é jogar com Cavalo C6 aqui. E H5. Saiu um videozinho do Sadler esses tempos, falando sobre essa posição. C4. D7, assim? Não sei. Já não sei o que fazer. Mas existia esse plano aí. A ideia é tomar aqui. E jogar com Spagalo C6. Feia pra caramba essa linha. Aí dá uma 5, acho. Deixando dobrar, isolar. Dane-se tudo, né? E agora a gente joga com essa estrutura feia. Não sei muito bem qual que é a graça dessa linha, mas tudo bem. Cala o D5 chegando ainda. E é assim que eu vou ter que mandar, né? E quando eu tomar, eu vou ter que fazer o malabarismo. Vou ter que comer de peão. Não, não, dá pra ficar sofrendo só com peão a menos. Tá bom. Cheque, rei, H8, acho. H7, H8. É, calma aqui. Tem torre D5 também, né? Nossa, que desastre de posição. Vamos ver o que que ele vai mandar aqui. Essa era uma daquelasinhas que eu tava curioso pra ver se dá pra jogar. E já, já no primeiro feeling aqui, eu já acho que... Que não, eu nunca tentarei partida de verdade. E deve sair no lucro. Tô só pior aqui. Ele jogou um B4 muito feio, né? A estrutura dele tava muito melhor que o PNB2. Tá de boa. Trazer o rei. C4, ó. B5, né? Uma cara de empate, isso. Vamos ter que criar alguma coisa pra dar jogo. Eu vou deixar o cara se empolgar também. Vou ter que piorar minhas peças pra ele achar que dá pra tentar ganhar, né? Não, não façam isso em casa. Esse, ó, é. Criamos um passadinho já, pelo menos. Vamos manter as torres, será? Acho que sim, né? Torre D7 vai ser chato, mas... C3 aí. Tá bom. Não, tem jogo agora. Tem alguma coisa pra... Pra brincar. É... Esse. Esse eu achava que eu trocava aqui C3. Tem que voltar, né? E agora trazer o rei. Tem uma posição ninja da dama aqui, muito parecida com essa. Aqui eu tô gostando. Opa, H4 deixou ainda, né? Acho que ele ia jogar de G3, né? Desse mesmo jeito. Agora eu passo um lance muito malandramente. E... Tem que calcular. O problema é que tem que ficar contando os tempos nesse final de final. Se eu quero jogar rei D3, aí eu começo a contar. Vamos lá. Rei F4. Tô E C2. Tô E C2. Rei C2. Esse é A4. Rei G2. B5. G5. A5. G4. B6. E aí ele vai promover com um cheque, né? Eu acho que não deu. Qual que é boa? Então a gente vai... Vai dar um cheque. Ai, caramba. Mais um mouse slip. Ah, tá bom. Cortei o rei dele. Foi muito bom o meu plano. Rei G3. Não é que ele tá promovendo ali do outro lado, mas tudo bem. É, eu não queria... Putz. Nem podia dar espião de gê, né? Ele tá com uma cara de empate agora. Besteira. É. Seis B7. Ei. 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 É, empatou. Tá. É, devia ter... Devia ter dado aquele peão ali. Bah, tudo bem. O problema, na verdade, foi o mouse slip que rolou, né? Ah, o Axel ganhou aqui com o Van Forest. Tá com 5 em 6 também no torneio, Axel. Ah, então. Ah, vai ter um problema. H4, não é o problema. E aqui, a gente vai empatar. Ele tinha que jogar com o Reh3 e F4, né? Não, mora. Ah, então. H4, não é o problema. E aqui, a gente vai empatar. É, ele tinha que jogar com o Reh3 e F4, não mora. Não sei se... Tá tentando ganhar o Preto. Acho que não vai dar nada isso, hein? Tem a impressão. Não empatou. 4 e meio, 4 e meio e 7. O empatezinho ali foi ruim. Mas a linha foi tenebrosa. É, se não levasse... Enfim. Olha o Luda liderando. Firuza, vice, turre. Terceiro. Esse cara aqui eu nem sei quem que é. O Shang-Lei, caramba. Tinha que estar meio desaparecido ali. Vamos ver... Quem mais que tá jogando aqui. Vamos ver a Molina de volta. Molina tá de... Preto. Você tá ganhando a sua. Bispo B1, defende o pinho de A2. Ah, F2 também serve. Podia ter feito esse F2 faz tempo, acho. Manda não. Foi pra 5. Vamos ver se dá pra ver aqui. Classicação. Só ganhar as últimas, só ganhar as últimas que fica tudo em casa. 8 e meio é uma pontuação bem boa. Olha o Jospins. 4 e meio, tá junto comigo aqui. Vamos lá, mais uma antes do break. Nossa, tá faltando umas damas aqui pro cara. Pô, que preguiça de saque a cada uma. Nossa, a Duane de novo. Vai empatar, né? F5 agora. Vai pra 4 e meio, tá junto comigo também. F6 jogou? E5? Caramba, o cara tá tentando ganhar. Nossa, F7 e E6 ganhou, né? Não, teu F6, acho que foi um lance muito bem. Tô F5. Por que que não joga E6, cara? O que que você tá fazendo? Que isso, cara? E6? Isso. Agora, é que agora... Agora os pinhos avançaram horrores, né? É isso, afinal, mesmo assim. Torre 8 e F8. Não, esse... Ah, atacou a torre. Batou, né? Caramba! Pelo menos trocou as torres aí. Você tinha que iria seguir mais um reitor contra reitor. E6? Vamos lá, quem que vem agora? Ô, vamos... Estilo, kamikaze. Ah, esse foi o cara que jogou um final... O final de uma outra partida ali, que perdeu um final empatado. Um reitor contra reitor, esse cara perdeu, acho que foi. Que deu a torre. Acho. F6 aqui. H6. F6. Com isso, D2. Olha que posição feia. Gambitando. Já não sabe o que faz da vida. Não era assim essa ali. Acho que eu confundi alguma coisa. Tudo bem. The Lord. Bistro G2 e Rock. Olha só. Rockão, Rockinho. E aí, vamos dar mate. Nossa, eu consegui ficar muito ferrado em 10 de brancas. Nunca foi problema. Vamos lá. Agora F4, Kc3, D4 e mate. Olha. Ah, tá lindo. Tá bonita, pode ser. Par de bispos e ataque. O que mais que eu preciso? O que mais que eu preciso? As vezes tem gente que fala que eu sou otimista. Vamos lá. Não, o cara já tá tremendo aqui. Não sabe o que fazer da vida. E aí, mano? Desenvolveu. Olha só. Eu tinha que ter jogado F4 primeiro, né? Também. Não tô colaborando. Não queria jogar um finalzinho. Mas vamos atacar no final aí. Tudo bem. Conseguiu trocar as damas. Parabéns. Mas as suas fraquezas são eternas. F1, B3, cavalo B5 que mate. Mesmo sem damas temos ataque. B4, B5, B3. Ele quer dar um duplo aqui que eu tô ligado. E agora? E agora? Cavalho F5? Cavalho F5 contra qualquer coisa, eu tô achando. E aí? E aí? E agora? Cavalho F5 tem a despagar 3 também, na verdade. Não vou usar. E agora? A3, B4, B5. A3. Cavalho F7 ele vai querer trocar, né? Convarde mente. Sabia? Falei pra vocês. Vou voltar. Agora vamos pro outro lado. Falei pra vocês. Opa. Um pouquinho preciso esse A6 aqui. Cheguei B8. Tinha que mandar, né? Pontinho. Pontinho é pontinho. Então vamos para o segundo break. E mais tarde volta. Cheguei B8. Cheguei B8. Cheguei B8.